E tamo de volta com mais Batem Kytos Eternal Wings in the Lost Ocean Bom, no episódio passado nós pegamos o suposto Magnus que tava lá naquela floresta mística, né? É floresta mística o nome? Mystical Garden, Jardim Místico E vamos voltar pra cidade agora, pra ver o que que tá rolando Ó Ah, se eu espirrar é porque eu tô resfriadão, hein? Esses devem ser os estranhos que estavam falando Aonde você tava? O que você tramou? Ei, qual o problema? O que que é com a gente? Não banque o inocente, lei de melodia foi sequestrada Por um grupo de pessoas suspeitas, pelo que ouvimos Devem ser vocês, quem mais poderia? O que? Você tá doido, cara Espere, todo mundo Ele é um velho amigo meu Ele nunca faria algo assim Então quem pode ter feito? Ninguém em mira pensaria em fazer tal coisa Para a lei de melodia Está dizendo que o império está por trás disso? A Leide é uma amiga pessoal do imperador Geldobleime Como você sabe Ah, eu... Fique fora disso, trio Você vai se envolvendo em problemas também Se ficar agindo assim Cá, empurrou ela Não toca nela Calas, não Devemos fazer o que eles mandam por enquanto Não Ih, maluco Vai rolar briga Nós relataremos sua captura para o duque Os guardas do palácio já estão chegando Até lá se comporte Então Mais alguma ideia brilhante? Eu estou preocupado com a pequena moça O império deve ter levado ela embora Os homens do Giacomo A intenção deles deve ser forçar Mira A entregar o End Magnus em troca pela princesa Pela Lady O império deve estar ficando sem tempo Agora que ambos, Diadema e Anuenue Estão tomando medidas contra eles Mira não tem a força militar necessária para enfrentar o império Isso é verdade Então o que faremos? Vamos salvar a melodia Tem razão, Mezenga Não podemos só ficar aqui esperando Precisamos encontrar a Lady Melodia E resgatá-la nós mesmos Ok, então Então como saímos daqui? Não é difícil para nós sairmos por aqui Mas não seria uma ação sábia Forçar nosso caminho fora do vilarejo Vamos aumentar a suspeita deles ainda mais Ok Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Nos trancaram na casa feita de doce Não tem um jeito de sair daqui Sem machucar os aldeões Temos que sair daqui para salvar a Lady Melodia Mas o problema é como sair Why? Os guardas estão lá fora Não podemos sair por aqui Eu vou ter que sair Eu vou ter que achar uma saída Eu vou ter que achar uma saída, né? Eu vou ter que achar uma saída, né? Fora A janela? Não Eita Ei, acho que eu entendi Pensa Essa casa é feita de doce A gente pode comer a parede Ah, meu Deus do céu Então a gente sai pelo buraco sem ser notado Entendo Então vamos ser capazes de sair sem avisar o vilarejo Vê? Grande ideia, não é? Então, quem vai fazer o buraco? O quê? Estou só perguntando Quem vai comer a parede inteira de açúcar? Eu não acho que eu deveria Doce e menina não combina Não sou bons para nós, garotas Obrigado, mas eu tenho que declinar a oferta Sempre me disseram para não comer muito doce Quando eu era criança Igualmente Eu não odeio doces Mas eu não gosto de muito açúcar Eu estou fora Quem quer que tenha tido essa ideia Tem que fazer Não é, Ghibari? Muito bem O Ghibari vai comer a parede toda Cala, ele está comendo a... Ah, não aguento mais comer Ei, não quer comer essa parte? Só um pouquinho, por favor Não é tão ruim Não Você está quase acabando Continua Caramba Ó, cara Estou me sentindo um pouco mal A Lani comiu a janela Ih, que nojo Não acredito que você está comendo a parede Você é louco E aí, trio? Veio nos ajudar a sair? Ah, eu acredito em vocês Parece que o povo que sequestrou Lady Melodia Estava indo para o livro de fotos Picture Book Vilarejo do livro de fotos Se planeja ir atrás deles Use essa rota, Calas Eu ainda estou planejando Em te fazer uns docinhos Então Não morra Olha Não posso voltar para a cidade, né? Porque vai dar merda, né? Picture Book Que lugar é esse? Caramba Que lugar diferente, doido Não pergunte nada para ele Ele não vai nos alimentar Enquanto passamos fome como cães Ele nunca desceria tão baixo Não, ele nunca faria Ele é o juiz que confronta E nos acusa com suas perguntas Perguntas afiadas como uma dada Preparem-se O dia do despertar dele está chegando Depois de todos esses anos A lenda O amaldiçoado O malpécio Finalmente Vai acordar Ele vai andar nas terras E renascer Não tem como fugir Não tem como se esconder Não da ira dele Caramba Já demos de cara com o vidente Louco da cabeça aqui Os olhos da boneca estão rodando Olhar para eles Deixa você com sono E aí, boneco Cuidado, humanos Ele está despertando Depois de dormir por eras A hora dele chegou A ressurreição do malpécio Olha lá, mano Você conhece o Santuário dos Espíritos? Ele é reverenciado e é bem bonito Mas também é assustador Eu não recomendaria para turistas casuais Para aqueles que visitam um ser de outro mundo Um espírito pode descer Espíritos vivem em outro mundo E ainda assim as vozes deles podem transcender dimensões Alguns dizem que espíritos podem até mesmo Ser as vozes dos mortos Talvez Sejam fantasmas os que morreram Que não sabem que morreram Haha, estou brincando sobre fantasmas Eu te assustei um pouquinho? Será que o Mezenga, meu personagem É um fantasma? Humanos, se Se quiserem saber mais sobre vocês Vão para a casa escondida Do leito Do cartomante Não, você deve ir Me ofereça uma mira juíde Eu estou sem uma? Eu não tenho nenhuma mira juíde Ah, velha com bracelete Oh jovem Você está zombando de mim? É ruim zombar de idosos Essa mulher aqui é uma das É uma das mulheres da família do cara É, mas eu não vou conseguir Family Tree Você conhece Kuzma? Eu sou a ex-esposa dele Mizja É claro que eu conheço ele Bom, eu não quero voltar Porque ele me pediu Ele tem que me mostrar sinceridade Quando o espírito guardião se vincula com alguém A força e a sabedoria Ajuda a influenciar o destino do mundo Mas eu tenho que te dizer Não importa o quanto você reze As chances de ver um espírito É uma em um milhão Você pode nem sequer tentar É basicamente impossível Olha, eu tenho literalmente um espírito comigo O Kalas Cara, eu vou pegar uma mira de weed com o personagem Vamos voltar Vamos ver aqui Aparentemente o NPCzinho pediu ali uma, não foi? Vamos lá Essa é uma mira de weed, não é? Deixa eu ver É isso mesmo Vamos lá na Na mulher Não era uma mulher Era um NPC Era um Um boneco que pediu É esse boneco aqui Desse lado aqui, ó Pronto Toma aí a mira de weed aí Eu vou abrir o caminho Pra aquele que Me oferecer Eu já ofereci O quê? Tá dançando o bicho? O que? Caramba Que bagulho doido, cara O bicho abriu uma passagem aí Esse mundo consiste em fábulas infinitas E humanos são de... Caguei É, parece mesmo um mundo de fábula mesmo Vamos ver aqui na igreja? Tem que upar os bonequinhos, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma Constelação Pra entregar Não tenho nenhuma, não Vamos lá Vamos upar o bonequinho Vamos lá Pegar 21 Pegar 21 Com a mulher também Pronto Eu vou usar O Liu de Axelia No grupo Beleza, acabou Vamos sair daqui Salva Vamos salvar Vai O que que tem aqui? Ah, uma loja? Bem-vindo Comprar Uma faca de escultor Eu preciso de mais dinheiro, né? Tá bom Vou vender a foto do chefão A foto do bicho da mão Da gosma Fiquei com dinheiro pra cacete Pegar tudo isso aqui Que é bom Ahn Deixa eu ver Chunk of ice Comprar os kebab Eu vou comprar esse arroz Não cozido aqui Ok Ok, comprei Pronto Comprei o bolo também Comprei um monte de coisa Sai da loja Não tem mais o que fazer aqui, né? Deixa eu ver Se eu tenho algum item decente aqui Ah, eu posso misturar O lápis com o livro de anotações aqui, né? Eu nem sei o que vai sair Mas eu posso Depois eu vou ver O que eu faço Caneta mágica Tem umas paradas aqui Que dá pra, né? Esse elmo aqui Eu vou usar no outro personagem Fruta podre Tira Tira Cadê o meu negócio aqui De luz Luz Capa Ahn Deixa eu ver Tira também Umas capas merda aqui Tira Vou tirar Tens of light Vou colocar a capa Pegasus cloak Vou colocar O de água Nível alto aqui A outra mulher Tira essa daqui de vento Coloca Essa daqui Pronto Fica com a defesa alta aqui O que tem pra esse lado aqui? Nada O que tem pra aquele outro lugar Ali embaixo do relógio, hein? Deixa eu ver O que é isso? Uma festa? Vamos falar com todos os bichos aqui Não tem por que falar com eles Eles falam coisas que a gente não entende E começam a dançar Eles nunca param Acho que se chama Liberar o estresse É, esse lugar aqui É interessante Sobre a parada de escultura e arte A mulher que estava ali embaixo E era uma artista Precisa que a gente expulpa algo pra ela, né? Então se a gente conseguir expulpir algo com esse item que a gente pegou Não tenho nada pra dar pra você, querida Ela provavelmente faz pinturas abstratas, né? Ela vai fazer pintura sobre algum objeto Vamos lá Ela vai pedir coisas pra gente depois Provavelmente depois de uma batalha A gente vai expulpir algum item, sei lá Isso parece papel psicodélico Tem algo embaixo O que? Uma caneta O que essa caneta faz? Inflige status Ok É uma caneta que serve de item pra dar debuff O que ele tá falando? Deixa eu ver o que ele tá falando Nos últimos 10 mil anos Só algumas décadas são dadas a você Qual o significado dessas décadas? Entre as bilhões de vidas que já se foram Qual a sua significância? Você tem que descobrir isso Não tem verdade nesse mundo E ainda assim o mundo é cheio de verdades Para encontrar significado na sua vida Você precisa primeiro descobrir O que não tem significado na vida Rolou Caramba Eu não entendo o que esses aldeões estão fazendo Eles ficam pra lá e pra cá Parecendo boneca no vento Tentando aplicar a lógica bizarra em tudo Especialmente aqueles gritando sobre malpércio Ele é doido Se eu não estivesse aqui trabalhando Eu nunca viria aqui Ah lá Tá lá Uma caneta Ok Ok Uma cura e uma Uma da debuff e outra cura Interessante São duas canetas interessantes Vamos usar junto com essa daqui Esse boneco aqui Talvez seja interessante usar ela Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos colocar uns negócios aqui O que será que tem pra cá? Tem mais nada aqui? Vamos vazar Vou ter que fazer de novo O negócio de abrir a porta aqui Ah, ele vai abrir pra mim de novo Ele vai fazer a parada de novo Aê, abriu Obrigado aí, bichinho Estranho Ah lá O vidente Vamos lá O que será que ele vai falar? A mesma velha Ah, isso é estranho Esse jovem aqui Eu sinto um Magnus com ele É, eu não vejo Eu não sinto nenhum Magnus com ele Só vazio Só trevas vazias e solitárias O que quer dizer? Nenhum Magnus? Isso não pode ser Toda forma de vida Todo objeto tangível no universo Tem seu próprio Magnus Ele não seria capaz de existir Se não tivesse um Então ele não deve ser desse mundo Isso é ridículo Tá dizendo que eu sou um monstro Ha, me poupe Dessa sua história, cartomante Então, não acredito em minhas palavras? Eu não culpo você Como um rosto parece Depende apenas Daquele que vê Como uma voz soa Depende apenas do ouvido De quem escuta Algum dia você vai saber Pra que você serve O seu destino Tô louco, velha Tem rostos Para o número de pessoas Que você vê Tem vozes Para o número de pessoas Que você escuta Algum dia você vai saber O que você deve fazer Nossa Que? Porra Sério, e agora? A velha falou que Não sou daqui? Ih, tá cheio de guarda aqui Alguma notícia Da lei de melodia? Nada Não consegui encontrá-la Em lugar nenhum Eu ouvi que os estranhos Que levaram ela embora Foram pegos em Parnasse Não é? Acredita que tenham sido eles? Não tenho ideia De qualquer maneira Não tem sinal dela por aqui Ei, me escuta Eu ouvi que um grupo de estranhos Entrou no Santuário dos Espíritos Alguns aldeões viram eles Um deles parecia uma garota jovem Vestindo um capuz Tenho certeza Uma garota com capuz? Sim Devemos ir lá no Santuário Pra já Vamos nos dividir e procurar A Nossa Senhora Certo Olha Um capuz Definitivamente não somos nós Esses estranhos Esses estranhos Uma garota Deve ser Diácomo E seus capangas Vamos ir para o Santuário Dos Espíritos Vamos lá Família Pro Santuário Dos Espíritos Cara Eu gostei Eu gostei dessa parte do jogo Bem doida Bem psicodélica Vamos lá Ok Já faz um tempo Desde que eu vim aqui Foi onde eu encontrei você Ah é Foi onde ele Lembra a mesenga Eu lembro Então suas memórias Estão voltando Você está voltando a ser você Logo logo Você vai ficar completo Ok Cara Está cheio de bicho aqui Cara Eu vou subir Para ver o que tem aqui Não Para cá Já é outro caminho Eu preciso explorar Esse lugar aqui Não posso ir embora Ó Porrada 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 Fogo Fruta podre Eu tenho que tirar A fruta podre Do inventário Vamos lá Porrada 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 normal Eu gosto muito Desse personagem Do Liute Ele é bem legal Trevas Pois Fogo Trevas Fogo de novo Toma Dozentão Beleza Apanhei Apanhei Feio Maluco Espirro Ok 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 Estou vivo Vamos lá Trevas Roto Porrada 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 Trevas Trevas O bacon O bacon Não virou O item Que eu pensei Que ele fosse virar Parece que o fogo Que eu joguei Ainda não é o item Necessário Água Água Luz 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 E vento 290 É um bom dano Não é ruim não Hum Cura Vamos usar isso aqui Só por usar A canetinha A gente não sabe O que ela vai fazer Fogo 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 Luz Spark of Light Finaliza o bicho Pra não implicar mais com a gente Acho que eu vou tirar a luz Do personagem Não vai dar dano Ou eu vou largar mesmo assim Eu vou pegar a foto Porque ela custa mais caro Do que o item Pra cá pra baixo O que tem pra cá pra baixo Ué Se eu vier pra cima Eu saio lá em cima Ah tem item aqui Waterblade É pra mim Esse negócio é pra mim Ah é pra mim Olha só Waterblade é pra mim Caramba Eu sabia não Deixa eu ver Tira essa fruta Poder Pega isso aqui Pega isso aqui Isso aqui é Caminho mesmo Eu deveria Estar explorando Mais o lugar Né Salva aqui Vamos descer Vamos olhar lá em cima Porque ali parece Meio que final de mapa Ah não dá pra passar por aqui Sem lutar Vamos matar o bicho Porrada Voz Kale Zed Pronto Enche de porrada o bicho Trevas 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 É porrada Matamos o bicho Água Trevas Eu anulei Eu anulei Meu Meu ataque Defende 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 Tudo Trevas Trevas Porrada Normal Porrada Porrada Ok Dei bastante dano Ice Dagger Crystal Edge Pifo de Unicórnio Taca Trevas Nele Morreu Caramba Caiu Item de dano Da mulher Tec Iron Fist Tá lá Catamos Uma constelação Sabia que eu tinha que explorar esse lugar mais um pouquinho Vamos vir pra cá O caminho é pra baixo né Provavelmente Mas vamos vir pra cima ver o que tem Inflige status Toma só trevas Toma dano Luz Pós Luz Luz Vento Fogo Acho que eu não vou nem usar fogo Vou guardar Caramba Não consigo me defender Não veio nenhum Eu tomei todo o pombo do bicho Fogo Foto Flametongue Carne Ah lá Matei o bicho Xingando ele com a Com a carta Deixa eu ver É Caiu aqui A carta boa Aqui Que é isso Lâmina no deus Do vento Olha isso Cara Olha o dano Essa merda Vamos vir aqui Bota aqui Magnus Vamos lá Vamos embora daqui Agora é só ir embora Pegamos tudo Que tinha que pegar Desce Sobe Ah quase que ele me pegou Cuidado pra não ser pego Por esses bichinhos Nojento Vamos passar aqui Passamos Ah o Giacomo Esse lugar me dá arrepios Cara Faz o cabelo do meu pescoço Ficar de pé Eu preciso falar com a Dama em privada É por isso que estamos aqui Levá-la para a Goldoba Causaria problema Nós não estamos declarando guerra Em Mira Afinal de contas Eu digo pra irmos com pressa E trocar a garota Pegar o que viemos Buscar e sair Eu não sei porquê Mas toda essa nação Faz meu estômago doer É Açúcar né Isso eu concordo com você Ainda assim Nossas ordens Mandam evitar conflito direto A Dama é uma amiga do Imperador Afinal de contas Oh cara Então querida Lady Tem alguma coisa que saiba Que possa ser relevante? Se não for sobre o Magnus brilhante E o tesouro da sua família Ou os dois Qualquer coisa ajuda Como eu te disse várias vezes Eu não tenho ideia do que está falando Tenho certeza que esse Magno Místico Está realmente em nossas mãos Mesmo que estivesse Eu não sei nada Se tal coisa existir Meu avô, Duke, Calbren Talvez saiba Eu esperava aprender Alguma coisa de você De antemão Mas não importa Vamos falar com o Duke Como planejado E garantir sua segurança Em troca Da cooperação dele Tem certeza que é aqui, cara? Até mesmo Corelia Lá em Anuenue Não tinha ouvido nada Sobre Magnus O que faz você pensar Que o Calbren Sabe de algo Porque ele sabe É o dever da família do Duke Proteger essa ilha E o Magnus Que está nela Antes que você fale com o Duke Por que você e eu Não conversamos, Giacomo? Hã? Calas? Calas? Você de novo? Porradaria vai estancar Ah, você realmente sabe Fazer uma entrada E eu que estava cansada De ficar de babá Hora de ação Sim Que gentil de vocês Aparecerem todos de uma vez Assim E olha Hoje temos uma aparição Surpresa O senhor O senhor Liud Traidor Extraordinário Do lado do inimigo Depois de jogar fora Seu próprio país Como ousa Calas Seu vermezinho Nada de brincadeiras Hoje Nós estamos sem tempo Eu não vou matar você Mas tem coisas Que eu quero te perguntar Mas acredite em mim Isso vai machucar Chega de falar É hora do É hora do acerto de pontas Prepare-se para morrer Giacomo Não Não podem lutar aqui Cala a boca, garota Senta ali Caralho, doido Bateu na menina O que é isso? Você ouviu isso? O espírito da árvore O seu ódio Tá atiçando eles A fronteira Entre as dimensões Tá se quebrando Ah, mais um peru De novo, cara Esses japoneses São foda, velho Eu vou ter que lutar Contra mais uma rola Cara, isso é feio Vamos deixar nosso amigo Para Vamos sair daqui Que pena Que eu vou ter que te dar tchau Que pena Realmente Considere-se com sorte Ah lá Bando de fudido, cara Melodia Para trás Fiquem atentos Isso não vai ser fácil É, uma rola, né? Rola, rola Rola, rola Outra rola Porrada Toma Só porradona Ele é fraco Contra trevas Beleza Porrada Vai tomar Energy Wave Aqui Toma Nojento 500 de dano Trevas e vento É a fraqueza dele Unicórnio Voice Trevas Trevas Dancing Flames Dark Flower Queria poder tacar mais coisa nele Defesa Não tem mais o que fazer E paralisou o moleque ali Beleza Defende Ok O paninho de defesa dela é muito bom Tentar curar os status dele Vou jogar camarão e negócio aqui Ah, não curou É 60% de chance Não curou Ah, fogo 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 Vento Spark of Life Porradão Ah, não deu muito dano não Ah Vamos lá Defesa Defesa Defende com tudo que tiver aqui Ei Paralisou o Kalas também Vou tentar curar ele Vamos lá Não cura É uma chance Vamos buffar ele com o bolinho Mais 20% Mais 20% de defesa Ah Bateu justamente no Kalas Ainda bem que eu curei o Kalas Ainda bem que eu dei defesa pro Kalas Curei o Kalas Defende Caramba Caramba Ainda bem que eu taquei tudo aqui Foto Porrada Vou dar Flash Explosion no bicho Vou dar Flash Explosion no bicho Trezentão É um bom dano Foi ruim não Trevas Voz Trevas Esforzando Cacete Olha o dano 481 Trevas Fogo Fogo Parece que esse bicho ta fraco Ele ta botando a linguinha pra fora Parece que ele ta morrendo né Paralisou a menina ali Só defesa Eita Eita Drenou Drenou só 93 Consegui defender tudo Vamos lá Debuff Porrada Vai tomar um especialzão Caralho Deu um bom dano Pois é Segui Beleza Demere Não Deu um bom dano Mas Que É Esse Deu um bom dano Morreu. Mais um piroco derrotado. Sai daí! Você deve parar isso. Está tudo bem, se acalme. Ela foi acalmar o peru. O ódio está sumindo. O que que... Mais o quê? Tudo vai ficar bem. Volte para casa, ok? Esse não é lugar para você ficar. Ainda não. Só espere mais um pouco. Por favor. Ah lá, a menina exoncisou a rola. Ok. Ganhamos aqui, ó. A fotinha. Caramba. Isso foi espetacular. A força de vontade do Duque Calvary. Definitivamente a de família. Como você fez isso? Lady Melodia. Milady, está bem? Sim, eu estou bem. Esses viajantes me resgataram. Ah, muito obrigado. Que bom que vocês estavam aqui para protegê-la. Vocês têm mais... Nosso mais... É... Sincero agradecimento. Lady Melodia, o Duque está preocupado. Devemos retornar imediatamente. Não dá tempo de explicar. Precisamos discutir essa bagunça na mansão. Sim. Obrigada muito a todos vocês. Por favor, venham para a casa do meu avô. Vocês serão bem recebidos. Então, eu preciso ir. Caralho. Eu acho que Lady Melodia não sabe nada sobre o End Magnus. Parece que sim. Mas você ouviu o que o Giacomo disse. O Duque pode saber uma coisa ou outra. Bom... É bom que temos um dos Magnus conosco. Dá para mostrar para ele e ver se ele reconhece. Certo. Isso vai convencê-lo de que alguma coisa vai acontecer. Ei, qual o problema, garoto? Está fazendo o quê? Ah, se foi. É isso? Por um segundo eu pensei... O quê? O que que se foi? O nosso End Magnus? Não, não é possível. Sim, sumiu. O End Magnus sumiu. Não inventa. O Magnus não some do nada, sim. Perdoe-me perguntar, mas você... Você procurou direito? Tem certeza que sumiu? Sim. Sumiu. Não acredito em mim, pode olhar. Meu amigo, sumiu tudo. Mas não pode ser. Estava aqui dentro quando a gente saiu de mira? Será que a gente deixou em algum lugar? Alguém teria percebido uma coisa brilhante e tudo mais. Me diga, Mezenga. Você sabe onde o Magnus está? Eu vou dizer que eu sei. Sério? Sabe onde está? Putz. Eu não sei. Porra, trolei o cara. Ah, por um segundo eu pensei que você soubesse. Desculpa, Mezenga não sabe também. Tudo que podemos fazer é... Olhar nossos passos até a nave e procurar. Sim, eu concordo. Cara, quem roubou? Felizmente, Giacomo e os homens dele... Precisam se manter escondidos. Isso nos dá tempo para procurar o Magnus. Bom... Acho que é isso. Vamos. Cara, como que o Magnus sumiu assim do nada? Não faz nenhum sentido isso. Olha lá, eles procurando. Caramba, eles estão olhando em todos os lugares. Nenhum sinal. Onde está isso? Onde está isso? Alguém deve ter pego. Muito improvável. Se alguém tivesse encontrado, eu tenho certeza que teria feito um fuzuê. Você tem um pinto. Quer dizer, um ponto. O vilarejo estava quieto, como sempre. Eu ainda não entendo. Como você deixou algo assim cair sem perceber, Kalas? Ei, pera um minuto. Está me culpando por isso? Me dá um tempo, cara. Desde quando eu fiquei encarregado de cuidar disso aí? Você tem razão. É culpa de todo mundo. Não deveremos culpar o Kalas. Ainda assim, tem coisa que não está batendo. Tem certeza que deixou cair? O quê? O que quer dizer, Savina? Você quer dizer... Está dizendo que alguém roubou? É improvável que a gente tenha deixado cair alguma coisa assim sem perceber. Isso naturalmente traz a possibilidade do roubo. Mas quem? Quem seria capaz de pegar sem ser notado? Alguém entre nós. É improvável... que mais outra pessoa pudesse. Está dizendo que um de nós roubou? Eu não acredito nisso. Já que nós não sabemos quem roubou, é possível que qualquer um de nós possa ter pego. Espera um minuto. E aquele viajante mascarado que encontramos que nos ajudou a sair de mira? O grande Mizuchi? Eu... Ele nunca chegou perto das nossas coisas. Além do mais, eu duvido que aquela criaturinha conseguiria fazer algo sem... sem o que percebamos. Ah, então foi um de nós então, né? Com certeza não fui eu. Ei, Liud, relaxa. Ninguém acusou você. Não se preocupe, Liud. Você não está mais sobre o feitiço do Império. O doutor em Diadema disse que você está limpo. Não estamos ouvidando de você. Eu sei. Eu não falei isso, mas... Será que eu poderia ter pego? Suponhando que um de nós roubou o Magnus, aonde ele estaria agora? Nenhum de nós está carregando ele. E não tem nenhuma chance de ter passado pelo Império. Nós encontramos o Diácomo e os capangas dele no Templo dos Espíritos. Mas nenhum de nós teve tempo durante a batalha para entregar para eles. Então, aonde está? Como que um ladrão esconderia sem que a gente percebesse? Vamos parar de falar sobre isso. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Vamos confiar um no outro e ir adiante. Agora que a gente perdeu tudo o que tinha, não podemos permitir que o Império chegue na... Pegue o End Magnus dessa ilha. Mas a gente realmente pode confiar um no outro agora? Talvez haja um traidor entre nós. Mas essa dúvida entre nós mesmos sempre esteve por aqui. Diácomo e os outros podem ter roubado o nosso Magnus de alguma maneira como parte de um plano para nos virar um contra os outros. e se eles fizeram isso está funcionando bem. Agora que você mencionou isso é uma possibilidade. de qualquer maneira devemos ir para a mansão do Duque Calbrain. Diácomo deve estar tramando algo enquanto estamos aqui. Não temos tempo a perder. Nós vamos ficar bem se confiarmos um no outro. Nós temos. Eu concordo. As coisas só vão ficar piores se esperarmos. muito bem. Temos tempo para nos preocupar com isso mais tarde. Quanto mais cedo encontrarmos e descobrirmos o que aconteceu com o nosso Magnus melhor. Vamos cuidar dos problemas cruciais primeiro. Ok. Vamos visitar o Duque Calbrain. precisamos prevenir que Galdoblame obtenha o End Magnus dessa ilha. Caramba, hein, cara. Que problema. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio de Batem Kaitos. Eternal Wing in the Lost Ocean. E... Fui!